E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do Brechó Salles. Nessa segunda onda estamos começando com tudo aqui, trazendo mais novidades aqui pra vocês e essas novidades incluem uma super promoção que a mãe preparou aqui pra vocês, tá gente? Tem peças maravilhosas que ela selecionou aqui pra eu poder estar mostrando hoje, tá? Então fica ligadinha pra você não perder nenhum garimpo, fica com a gente aqui até o final desse vídeo, tá bom? Se você é nova aqui no canal, tá? E não conhece, não sabe como comprar ou quer tirar suas dúvidas aí sobre como que funcionam as vendas e o canal, você pode mandar mensagem, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp que eu vou deixar aqui no cantinho da tela, tá? O nosso DDD é 44, enviamos pra todo o Brasil, somos aqui do Paraná, tá? Enviamos através dos correios e fazemos sacolinha também. Então se vocês tiverem dúvidas, quiser fazer simulação de frete, né? Tiver qualquer outra dúvida sobre como que funcionam as vendas aqui, tá? Os pagamentos nós recebemos por Pix, boleto, transferência ou depósito. Nós deixamos um prazo aí de dois dias pra você estar fazendo o pagamento e confirmando suas pecinhas através do pagamento, as pecinhas que vocês pedirem, tá? Então se vocês quiserem fazer simulação do frete pra ter uma ideia de quanto que vai sair pra sua cidade, vocês podem também, tá gente? Basta vocês entrarem em contato comigo lá no WhatsApp, beleza? Pra pedir a peça, como que faz? Você vai mandar ou a foto da peça que você gostou, né? E hoje tá num precinho super especial, hein gente? Tá R$12,00 cada garimpo, hein? Então se você gostar de alguma pecinha hoje, você vai mandar a foto pra mim aqui no WhatsApp, tá? Você vai mandar a foto ou se não o número. Por exemplo, você gostou da peça 10, você vai mandar, olha, eu quero a peça 10. Se ela estiver disponível, a gente vai anotar pra vocês, tá bom gente? Qualquer dúvida sobre como que funciona a sacola, frete ou qualquer outra dúvida aí que vocês tenham, pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Lembrando que o atendimento é 100% por lá, tá gente? Aqui nos comentários, não vale pedir as peças pelos comentários, ok? E eu também não faço simulação de frete nos comentários também, tá pessoal? Eu gosto sempre de deixar as coisas muito claras pra vocês, explicar certinho, muitas vezes por áudio, né? Então eu gosto de falar ali no particular com a pessoa e me dar mais liberdade pra eu poder explicar certinho pra você se você mandar o seu CEP pra mim aqui no WhatsApp, beleza gente? Então vambora, vamos começar. Mas antes disso, você que ainda não é inscrita, se inscreva aqui no nosso canal pra você não perder as próximas novidades que eu tenho certeza que vai ter muita pecinha top aqui pra vocês, tá bom? A minha mãe, ela faz parte aí da curadoria, ela seleciona aí, compra e seleciona as peças pra eu poder estar apresentando aqui pra vocês, então tem sempre muito capricho, muito carinho aqui na seleção de roupas, tá bom gente? Então, se você ainda não é inscrita, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não ficar de fora dos próximos vídeos, beleza? As minhas amigas e companheiras, eu peço que sempre deixe o joinha aí também, deixa logo no começo do vídeo pra não esquecer, deixa nos comentários aqui também se vocês gostaram dessa surpresa, dessa promoção aí de R$12, tá bom gente? Gente, vamos começar então com a peça 1, que vai ser essa blusinha maravilhosa, ela tá no estilo mais batinha, né? Olha que lindinha, gente! Ela tá numa corzinha assim, mais goiabinha, tá? Ela tá na viscosa e tem uns detalhes aqui no buipir, olha que graça, gente! Na renda também, ó, tá super linda essa pecinha, ela tem a manga 3 quartos, tá? Na etiqueta dela, ela marca MG, tá? Ela veste ou um M maiorzinho ou um G pequeno, tá gente? O busto dela é 100, redondo, cintura 100 também e o comprimento dela é 65, tá? Essa é a peça 1, tá super linda, só R$12, gente, tá semi nova essa peça, tá? Tá encantadora, maravilhosa mesmo, ok? Gente, se eu não ficar repetindo o preço hoje, vocês sabem aí que tá no preço único, tá? De R$12,00 cada pecinha, ok? Olha que gracinha essa peça 2 aqui também, essa camisa, manga 3 quartos também, tá? Toda floridinha, é uma estampa super delicada, aquelas bem romantiquinhas mesmo, ó! Tá bem gracinha, ela tá numa manga 3 quartos também, tá? Essa aqui vai ser uma GG, tá meninas? Busto 110, cintura 102 e o comprimento 67, tá? Tá maravilhosa, bem gracinha mesmo, ela tá numa mescla aí de poliéster com algodão, tá? Tá super gracinha, gente, peça 2, peça 3 vai ser essa outra blusinha aqui, olha que maravilhosa, hein gente? Essa blusinha maravilhosa, tá num tom de azul muito bonitinho, ela tá num tipo de malha mais encorpadinha e canelada, ó! E tem essa semi gola aqui, tá? Ela não vai ser aquela gola na alta de cacharrel, tá meninas? Vai ser uma semi gola, ela vai ficar mais ou menos aqui, ó! Ela tem coisa de dois dedos só, tá? Super confortável, ó! Tá maravilhosa a regatinha, gente, bem verãozinha, tá? Lindíssima! É a peça 3, ela vai vestir 1M até 1G, tá? Que ela estica bem, o busto é 96 a 106, cintura 94 e o comprimento 51, tá? Então ela veste de 1M até 1G aí, tranquilo, ok? Tá super lindinha essa pecinha, peça 3. A peça 4 vai ser uma calça, uma calça pras meninas que gostam aí de um lookzinho mais socialzinho. Olha que fofa essa calça aqui, gente! Ela tá na cor preta, ó! Tem umas listras brancas super legais, tá? Tem esses dois zíperizinhos aqui, ó! Fechamento por dois botões e zíper, se não me engano! Isso! Fechamento dela por zíper! Essa aqui, gente, ela vai vestir um tamanho 42, tá? Tá bem bonita! Atrás ela é lisa, não tem bolsos, tá? E o corte dela é mais reto, como vocês podem perceber. Ela não é flare, ela vai ser um corte mais larguinho nas pernas, só que é retinho, tá? Essa aqui, ela veste um 42 pelas medidas, tá, gente? Cintura 82 a 86, ele tem um mínimo de elastano, esse tecido aqui, tá? Então, ele vai esticar um pouco. Cintura 82 a 86, quadril 104 a 108 e o comprimento 97, tá? Ela marca 44, porém, eu acredito que ela veste melhor um 42, tá, gente? Até um 42 maiorzinho aí, ela veste, tá? 44, eu acredito que ficaria apertadinho, tá? Tá super linda, maravilhosa essa calça, é a peça 4, tá? O coste dela vai ser um coste mediano, tá, gente? Vamos lá pra próxima, que vai ser a 5. Essa bermudinha super lindinha, esse shortinho, na verdade. Olha que gracinha esse shortinho, gente! Ele é um shortinho meia coxa, ele tem bolsinho faca, ó. Tá super lindinho, ele tá marcando um 36 na etiquetinha dele. Os bolsos são todos funcionais, tá? Ele é um jeanzinho com elastano, ó. Ele marca um 36, ele tem elastano, mas não muito, tá, gente? A cintura é 70, o quadril 92 a 96 e o comprimento 31, tá? Eu acredito que ele veste aí um 36, tá? Até um pouquinho maiorzinho aí, ok? Tá super lindinho esse shortinho também, nudinhos com elastano, né? É a peça 5, tá? 12 reais. A peça 6 vai ser essa camisa maravilhosa, num tom de rosinha, muito lindinho, ó, bem delicadinho mesmo. Ela tem uns trabalhadinhos super legais aqui, ó. Ela tá num tipo de viscose, é um algodãozinho bem fininho, tá, gente? Ó, tá uma lindeza essa aqui, tá? É um rosinha bem clarinho, bem delicado. Essa camisa aqui tá maravilhosa. Ela veste um G, tá? O busto é 106, cintura 104 e o comprimento 66. Tá maravilhosa, bem fresquinha mesmo, super linda. Tá por apenas 12 reais e a peça 6, tá? Lindíssima. A próxima é outra camisa também, essa aqui vai estar num tipo de setinzinho, ó. Na cor preta, tá lindíssima também, tem dois bolsinhos funcionais, né, ó. Tá bem bonitinha. Essa aqui vai vestir um P, tá, gente? Ela tá marcando um M, mas se for um M, seria um M bem pequenininho, tá? Porque o busto é 90, 90 redondo, ok? Cintura 88 e o comprimento 62. Então, eu acredito que um P ela veste melhor, tá? Ela é um tipo de setinzinho, vocês podem ver que tem até um semi-brilho aí, tá? Tá linda, tá na cor preta. Gente, tá maravilhosa o estado de conservação dela. Tá muito bom, tá, gente? Ó, lindíssima mesmo essa peça. Bem perfeitinha. Peça 7, tá? Peça 8 vai ser outra calça social. Nós temos vários shortinhos, várias blusinhas hoje, calça, né? De vários tamanhos, hein, gente? Peça 8 vai ser essa calça maravilhosa aqui, lilazinha, ó. Tá super lindinha no socialzinho também. Olha que graça, gente. A barrinha dela é mais pro flare, tá? Essa aqui, gente, é... Ela provavelmente vai vestir aí entre um 38 até um 40, dependendo das suas medidas, tá? Depende da forma aí que você usa. Se você usa um 38 maiorzinho, né, ou um 40 aí em tamanho mais padrão, tá? Cintura 74 até 78, cede essa cintura até 78. O quadril 96, tá? Ele pode esticar um pouquinho, mas não muito, tá, gente? Vocês podem ver que ele tem um pouquinho de elastano, mas não muito, tá? E o comprimento 92, ok? Então, ela pode vestir entre um 38 maiorzinho ou até um 40, tá? Esse coso, eu acredito que seja um coso médio também. Ele não é nem altão, mas também não é naquele bem baixo, tá? Acho que vai ser um coso mais pro médio aí, ok? Tá bem linda essa cor, tá bem delicada. É uma cor bem bonitinha mesmo, um lilazinho, né? Ó, super clarinha, tá? Tá uma graça essa calça, gente. Maravilhosa, tem dois botõezinhos ali, ó. E essa aqui é a peça 8 pra quem gostou, tá? Veste entre um 38 e um 40 aí, dependendo das suas medidas. A próxima vai ser a 9, eu achei uma graça essa aqui, gente. Olha que lindinha essa sobrepele maravilhosa de malinha, ó. Ela tá num tom bem bonito de azul, tá, ó? Tá super lindinha, tem esses dois detalhinhos aqui no meio. Tem algumas pedrinhas aqui, ó. Tá bem gracinha, gente. Tem uma meia gola também, ela não é aquela gola bem alta, tá? Que eu expliquei pra vocês, é uma gola um pouco mais baixa. Tá super linda, é uma malha muito gostosa, gente. Super confortável, tá? Boost 80, 90, ela vai vestir um P, cintura 78, 84 e o comprimento 51, tá? É uma sobrepele Pzinha aí, tá? Tá lindíssima essa aqui, maravilhosa. Tá muito confortável. Gente, tem umas malhas que elas são sem igual, né? Tem umas malhas que elas são muito confortáveis. São maravilhosas. A próxima vai ser a 10, deixa eu ver. É a 10 mesmo? Deixa eu só conferir aqui, gente. Isso, é a 10 mesmo. Ó, vai ser essa calça, essa outra calça social aqui, maravilhosa, na cor preta, ó. Ela tá com o corte dela bem reto também, tá? Essa aqui, meninas, apesar dela informar um 46, ela vai ser um 44, tá? A cintura dela vai ser 90, o quadril 110 a 114 e o comprimento 91, tá? Ela tá marcando um 46, mas eu acredito que ela veste um 4, tá? Um 44, beleza? Tá super linda essa aqui. O cos dela também vai ser um cos médio pra alto, tá? O gancho dela é um gancho mediano, não vai ser aquela cinturona alta, mas também não é aquele baixinho. Tá, ó? Tá super linda. Essa aqui é lisa, sem bolsa, a calça social. Gente, isso aqui, gente, é uma peça aí pra você ter uma peça coringa, pessoal. Que dá pra fazer vários looks aí com essa calça, tá? Porque além dela ser uma cor bem neutra, ela é um tecido neutro também, né? Então, dá pra fazer vários looks super legais, tá? Principalmente se você gosta aí de usar uma camisa, um colete, né? Fica super legal, tá, gente? Ó, maravilhosa essa calça numeração 44. É a peça 10 pra quem gostou, tá, gente? Vamos lá. A peça 11 vai ser essa blusinha maravilhosa aqui que tá no algodãozinho. Olha que fofa, gente! Ela é cheia de elásticos, ó. Elásticos e pristas, olha que gracinha. Essa aqui, ela tá marcando um G. Ela veste um G pequeno, tá, gente? Apesar dela ter as medidas de um G tradicional, eu já vou explicar pra vocês porque que eu acredito que ela seja um G menor, tá? O busto dela comporta 98 até 104, cintura 80 a 88 e o comprimento 49. É por conta do comprimento, tá, gente? Porque ela é um comprimento, assim, mais ou menos do tamanho de uma baby look pra um pouquinho menor, tá? Então, é pra uma pessoa que tem a estatura ou a estrutura um pouco menor, apesar do busto, tá? Então, no busto aqui, ela veste um G tranquilo, tá? Até 104 aí ela veste, mas por conta do comprimento aí, eu acho que ela é um pouquinho menor, né? Seria um G um pouco menor, ok? Uma pessoa da minha altura, mais ou menos, já não ficaria, o comprimento ele já ficaria curto, tá? Então, dá uma olhadinha aí no comprimento aí das suas pecinhas. Esse aqui é 49, tá? Tá super lindinha essa blusinha, ela tá num tipo de algodãozinha. Ela é bem fresquinha, ela tem elástico aqui na frente, na parte de trás e nas mangas também, tá? Ela super se molda aí ao formato do seu corpo, tá? Tá maravilhosa essa aqui, gente, na cor branca, tá? Veste um G pequeno, peça 11. Peça 12, essa aqui eu achei super chiquezinha, gente. A cor dela e o corte, eu achei muito bonito o caimento dela. Maravilhosa essa pecinha, ela tá num amarelo mostarda, tá? Ela tem essa golinha super chiquezinha aqui. Tem esse cordãozinho aqui que você pode amarrar como quiser atrás e tem um vazadinho nas costas também, tá? Ó, ela é tipo regatinha, tá? Tá maravilhosa, super chiquezinha essa blusinha. Ela tá marcando um G, mas ela vai vestir um G pequeno, tá, gente? Busto 98 a 102. Esse tecido, ele tem um mínimo de elastano, tá? Então, o busto vai até 102, cintura 94 e o comprimento é 58, tá? Tá lindíssima, super chiquezinha. Ela tá num tipo de crepezinho, tá? Ó, tá maravilhosa, peça 12. Quem gostou, manda lá no zap, tá? Tá lindona. Peça 13. Vai ser essa camisa maravilhosa aqui. Olha que gracinha, gente. Listradinha, ó. Tá super linda. Ela é mais ou menos o mesmo material da blusinha amarela. Tá num tipo de crepezinho também, ó. Opa! Tá super gracinha, gente. Olha que maravilhosa essa aqui. Bem gracinha mesmo. Essa tá marcando um pé, eu acredito que ela realmente veste. O busto é 88, cintura 90 e o comprimento 57, tá? É a peça 13, apenas 12 reais. Gente, tá maravilhoso o estado de conservação, tá? Tá lindíssima. Dá pra você arrasar aí, pagando super pouquinho aqui no Brechó Sales, hein? Tá lindona. Peça 13. Peça 14. Essa aqui é estilosa, hein, gente? Olha que linda essa aqui. Peça 14. Vai ser essa calça maravilhosa aqui com estampa animal print de cobra. Olha que lindona. Ela tem essa barrinha palazo aqui, maravilhosa, tá? Ela tem um cos alto, como vocês podem perceber. E ela é um poliéster com elastano, tá? Uma poliamida. Ela é um tecido bem liso, bem gostoso, tá? E estica, beleza? Estica a cintura também, o quadril. É... Cintura, gente. 70 a 80. Quadril 90 a 104. E o comprimento 1,12m. Essa aqui, eu acredito que ela veste de 38 até 40, tá, gente? Um 40, ela veste tranquilamente, tá? Porque ela estica, ok? Então, ela tem as medidas bem tranquilinhas aí pra uma numeração 40, tá? Tá maravilhosa, gente. Olha, você que gosta de uma estampinha animal print, ó. Tá super linda, gente. Maravilhosa pra você usar com uma bota aí, ó. Fica super legal, hein? Peça 14, tá? Só 12 reais. Peça 15. Essa aqui tá linda também. Pras meninas que gostam de camisa. Olha que gracinha essa aqui, gente. Essa camisa branca aqui da Nitrogênio. Tá super linda. Ela veste um G pequeno, tá? Busto 102, cintura 98 e o comprimento 66, tá? Ela é um tipo de algodão com elastano e um pouquinho de poliéster também, tá? É um tecido super fresquinho, gente. Ele é um tecido até mais friozinho. Ó, tá maravilhosa essa pecinha, gente. Ela tá marcando 44, mas é um 44 pequeno, tá? Porque o busto dela até 102, ok? Tá linda demais essa aqui, gente. Maravilhosa. Ó a pecinha aí da Nitrogênio, tá? É a peça 15. Lindíssima. Veste um G pequeno. Vamos lá pra 16, né? Acho que é 16 agora. Vai ser essa bermudinha maravilhosa aqui. Essa aqui, gente, ela vai vestir um 42, tá? Ela tá numa lavagem um pouco mais escura, essa bermudinha. Pra você que gosta aí de uma bermuda um pouquinho mais compridinha, que fica pelo menos no joelho, né? Essa é a bermudinha aí pra você, tá? Essa aqui, gente, o coso dela é bem altão, tá? Esse bolso aqui, ele vai ser um bolso falso. Tem bolso funcional aqui atrás, tá? Ela tá muito conservada. A cintura dela, meninas, 78 a 84. Quadril 94 a 100. E o comprimento 48, tá? Então, ela veste um 42. É um jeans com elastano, tá? Tá super lindinha essa pecinha, gente. Bem gracinha mesmo. Peça 16, só 12 reais. A 17, essa aqui eu confesso que eu amei demais, gente. Eu achei muito chiquezinha essa pecinha. Essa calça maravilhosa aqui, um estilinho socialzinho. Tá? Ó. Ela é vermelha e ela tem esse detalhe super legal aqui na barra, que eu achei muito legal mesmo. Cada barra pro lado de fora, ela tem esse detalhinho no branco aqui, gente. Tá maravilhosa. Ela tá num tipo de poliésterzinho com elastano. Tá? O cos dela é alto, ela tem um zíper aqui na lateral, tá? Pra vestir. Ela marca, meninas, ela é da Practory, tá? Ó. Ela marca um 38. Só que assim, gente, eu acredito que pelas medidas ela veste melhor um 36, tá? Ou só se for um 38, bem pequeno. Quase 36 mesmo, por conta das medidas, tá, meninas? A cintura dela é 70, o quadril 94 e o comprimento 94, tá? Apesar de ter um tecidinho com elastano, ele estica um pouco aí, a cintura, ela não vai esticar a mesma coisa que o quadril, tá, gente? Então, a cintura dela vai ser 70 mesmo, tá? Tá super linda, maravilhosa. Por que que eu falo 38 pequeno, tá, gente? É porque, às vezes, a pessoa veste um 38, que ele é quase um 36, por conta da cintura, tá? Então, existe essa diferencinha aí de modelagens, por isso que eu falo aí pra vocês sempre estarem conferindo as medidas, tá? Porque, às vezes, um 38 pode ter 76 de cintura ou, às vezes, 72, né? Essa aqui, eu acredito que um 36, ele fica perfeito, tá? Então, se for um 38, ele tem que ser um 38 pequenininho, ok? Tá super lindinha essa pecinha, maravilhosa. Peça 17, tá? Gente, quando vocês tiverem dúvidas sobre as medidas ou o tecido, se estica, se não estica, ou qualquer coisa relacionada à peça, vocês podem perguntar lá pra mim no zap, tá, pessoal? Às vezes, vocês querem outra medida, que é o gancho, né? Que é alguma outra, o ombro, né? Se vocês tiverem esse tipo de dúvida, vocês podem perguntar, tá, gente? Vocês têm toda a liberdade pra perguntar lá no zap, tá? Peça 18 vai ser essa blusinha super lindinha aqui, ó. Estampadinha, ela tem umas pedrariazinhas aqui também. É uma blusinha mais basiquinha pra você usar no dia a dia, né, ó. Ela é um tipo de algodãozinho aí com poliéster e elastano. Ela é caneladinha, tá? Tá bem gracinha essa aqui, bem bonitinha. Ela é um pouquinho mais compridinha, né? O busto é 96, ela veste M, cintura 92 e o comprimento 57. Tá? Essa é a 18, tá? Uma gracinha, gente. Peça 19 vai ser uma calça jeans que eu achei super diferente. Muito legal essa aqui. Ela tem até uma carinha mais retrô. É a peça 19, essa calça jeans super lindinha aqui, gente. Esse jeans, vocês podem ver que é um jeans listrado. Olha que graça, gente. Só no brechão mesmo pra você encontrar uma peça super diferente como essa. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, gente. Ela é um jeans manchado com listras, tá, ó? Tá super gracinha mesmo, tá? Olha aí pra vocês verem a parte de trás. Ela provavelmente é uma peça retrô, tá, gente? Isso aqui provavelmente é sujeirinha também, tá? Esse aqui eu acredito que no lavar sai, tá? Às vezes de ficar paradinho ele fica uma marquinha, tá, ó? Essa calça aqui, gente, ela tem bolso funcional, tá? O cos dela, ele vai ser um cos mais pra baixo, tá? Cintura dela, 80, 88, ela veste 42. O quadril, 104 a 112, ela estica bastante, tá, gente? Ela é um jeans com bastante elastano. Então, o quadril dela é 104 a 112 e o comprimento é 94, tá? Tá bem lindinha essa calça. Você que gosta aí de um estilo mais retrô, mais antiguinho, ou se não, você que quer pra trabalhar, pra bater aí, ó. Tá super bacaninha essa pecinha, gente. Maravilhosa, só 12 reais. E ela vai vestir aí provavelmente um 42, até um 42 maiorzinho, tá? Tá bem bonitinha. Vamos pra 20, que vai ser uma blusinha super lindinha também. Olha que graça essa aqui, gente, com a barrinha Godet. Olha que fofa essa, gente. Ela tá num tipo de poliésterzinho com elastano, tá? O tecidinho dela. E tem essa barrinha super legal aqui. Essa estampinha florida, né? Ó, peça 20, tá, gente? Essa aqui, ela veste um P ou um M pequenininho, tá? Busta 88 a 92, cintura 74 a 80 e o comprimento 57, tá? Tá maravilhosa, super linda. Peça 20, tá? Veste um P ou um M pequenininho, ok? Vamos pra 21, que vai ser outra calça super legal. Essa outra calça maravilhosa aqui também, que ela também tem uma carinha mais retrô. Tá, ó? Ela é um jeanzinho manchado também. Olha que graça, gente. Tem umas listrazinhas, ó. Esse bolso aqui é de mentira, tá? Olha aí a parte de trás, ó. Tem uns bordadinhos aqui no bolso. Tá bem gracinha essa aqui também, tá, gente? Ó, bem lindinha. Peça 21. Ela também vai ser 42, tá? E ela também é um jeans com elastano. Cintura 80 e 84, quadril 104 a 108 e o comprimento 90. Provavelmente, ela vai ficar um comprimento de uma calça skinny. Aquelas calças que afunilam. Essa aqui, ela não vai afunilar na barra, mas vocês entenderam aí a questão do comprimento, né? As skinny, geralmente, elas são um pouquinho mais curtas que uma calça normal, tá? Tá bem gracinha essa aqui. Essa vai ser um cos aí médio pra macho, tá? Tá super lindona. Peça 21, ok? Pra você tá usando aí no dia a dia, pra trabalhar, né? Ou você que gosta aí de fazer looks mais retrozinhos. Começo dos anos 2000, final dos anos 90, né? Ó, tá uma gracinha, gente. Peça 21, tá? Peça 22 vai ser... Olha que graça essa aqui, gente. Essa blusa maravilhosa aqui também, ó. Ela tá no azul escuro, com uma estampa bem floralzinha, tá? Ela é manga longa, com a manguinha meio ciganinha. Tem esses detalhinhos furadinhos aqui, ó. Tá bem gracinha essa aqui também, hein, gente? A golinha dela tem um babadinho, tá? Ela tá marcando um M, ela realmente veste. O busto é 96, cintura 94 e o comprimento 53, tá? Tá super linda, só 12 reais. Veste um M aí, tá? Ele tem um... Esse tecidinho aqui, ele tem um pouquinho de alassano também, tá? É um poliésterzinho, um crepezinho com elastano, tá? Vamos lá pra próxima, que é a 23. Essa outra blusinha aqui, super lindinha. O acabamento dela externo todo na renda, né? Ela tem um forrinho aqui também, ó. O forrinho até um pouquinho mais compridinho, pra dar um contraste aí. Tá super lindinha. Gente, essa aqui é um tamanho maiorzinho. Ela veste um GG. O busto dela é 110, a cintura é 108 e o comprimento dela é 62. Tá? Lembrando que esse tecido aqui, o tecido de baixo, gente, ele não estica, tá? O tecido de cima, ele pode até esticar um pouquinho esse da renda, mas o de baixo não, tá? Então, o busto é 110, cintura 108 e o comprimento 62, tá? Provavelmente vai ser um GG aí. Tá super lindinho, ó. Bem gracinha esse tecido, é bem levinho, bem fresco, tá, gente? Ele tem um fechizinho aqui também, tem um vazadinho, tá? Peça 23 aí pra vocês, tá? Tá lindona. Peça 24, olha, essa aqui já tá pra uma pecinha meia estação, até inverno, tá? Essa calça maravilhosa aqui na cor preta, ela é de cotelê, tá? Um cotelê com elastano, tá, gente? É um tecidinho super quentinho, tá? Ela tem elastiquinho aqui na cintura, ó. O cos dela, gente, vai ser um cos médio pra alto, tá? É um cos médio pra alto, ok? Ele não é aquela cinturona alta, mas também não é cos baixo, ok? Ele tá mais pra alto do que pra baixo, ó. Tá super linda, ela é barrinha skinny. Ela vai funilando, tá? Ela veste um P, segundo a etiqueta. Eu acredito que ela veste 36, tá? Ou no máximo um 38 pequeno, como é o caso daquela vermelha lá que eu mostrei pra vocês, tá? Essa aqui ela tá marcando o P na etiqueta. Cintura 60 a 70. O quadril 86 a 94. E o comprimento 88. Tá? Ela é um tecidinho que estica bem, ó. É um cotelezinho com elastano, tá? Tá lindíssima, gente. A cor dela tá bem viva, tá? Se tiver aparecendo meio apagadinha aí, é por conta do reflexo da luz aí, tá? Mas ela é uma cor que tá bem viva, tá bem bonita, tá? Tá maravilhosa essa calça. Peça 24. A 25 vai ser outra calça pras meninas ainda que gostam de socialzinho. Eu achei linda essa calça, gente. Ela é uma peça autoral, mas ela é uma peça muito bem feitinha, tá? Ela tá numa cor cinza aí, um cinzinho meio rajadinho. Ela tem dois bolsinhos facas funcional aqui, ó. É fechamento de zíper, de zíper não. Isso, é de zíper com fechizinho, tá? Interno ali. Ela tem um corte muito bonito, tá, gente? O cos dela é mais alto, tá? Ela é uma pecinha autoral. Ela tá no poliésterzinho, tá? O material dela. E o corte é reto, tá, gente? Ó. Tá maravilhosa essa pecinha, super lindinha. Ela veste um 42, a cintura 84, quadril 106 e o comprimento 92, tá? É a 25. Tem bolsinhos super funcionais aqui, tá? Tá lindíssima. Se você quiser adquirir ela, pode mandar mensagem lá pra gente. Pede aí pela peça 25, tá? Peça 26. E eu gostei muito dessa peça. Gente, eu gostei muito das duas últimas peças também. Ó. Que vai ser essa aqui. Esse shortinho super lindinho, meia coxa, tá? Ele tá bem verãozinho, ó. É uma graça, gente. Tá na cor preta esse jeans. Esse aqui é uma linhazinha, tá, gente? Tava grudadinho aqui, ó. Ele é um jeans preto, tá? Tá super lindo. Tem bolso funcional na frente. Não, na frente não. Atrás e na frente não tem. Eu achei que fosse um bolso aqui, mas não é. Ele tem duas fivelinhas super lindas aqui, ó. Gente, ele é um cos bem altão e ele vai ser um shortinho meia coxa, tá? Ele não vai ser aquele shortinho bem curto, mas ele também não é um shorts bermuda, tá? Ele é um meio termo. Ele é a peça 26 e ele vai vestir um tamanho 44, tá? Ele é um jeans com elastano, cintura 84 a 94, quadril 110 a 112 e o comprimento... 110 a 112, não. É 100 a 112. E o comprimento dele é 34 centímetros, tá? Tá super lindinho. Ele vai vestir um 44. Na etiqueta tem forma 46, mas ele veste melhor 44, tá, gente? Por conta das medidas aí, ok? Tá muito bonitinho esse jeans. Tá perfeitinho aí pra você usar no verão. Tá bem gracinha a peça 26, ok? Veste 44. Peça 27, que é a última peça. Eu achei muito linda também. Olha que coisa mais linda essa blusa, gente. Tá maravilhosa. Ela tá num tipo de poliamida com elastano, tá? Ela lembra muito aquela malha fria. Como se fosse uma malha fria mais refinada aí, mais gostosa aí, mais confortável. Tá linda. E essa aqui, gente, ela é de fora, tá? Ela é uma pecinha importada da marca Croft & Barrel, tá? Tá super linda, gente. Maravilhosa. A manguinha dela provavelmente vai ser uma 3 quartos, tá? Tá muito bonita. Ela veste um tamanho maior, tá? Ela vai vestir aí um tamanho plus. O busto dela vai de 112 a 118. A cintura 110, mas ela pode esticar mais. Vocês podem ver que ela é um tecido que estica bem. E o comprimento é 67, tá? Tá muito bonita essa pecinha, gente. Tá maravilhosa mesmo. Bem gracinha, ó. Linda. E essa aqui, gente, é a peça 27, tá? Quem gostou dela, ela veste até um tamanho plus size, ok? Tá super lindinha. Lembrando aí o busto 112 a 118. Tá maravilhosa. Ela é um tecido mais geladinho, bem fresquinho, tá? Peça 27. Quem gostou, manda lá no zap. Depois, não esquece de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo de hoje. Tá? E eu vou ficando por aqui. Espero vocês lá no zap. Tá? E até o próximo vídeo, gente. Que Deus abençoe a todas. Até a próxima. Tchau. Tchau.